Delegada Elô vai descobrir quem é o pai de Brisa na novela Travessia. Antes, ela irá descobrir o que aconteceu com a mãe de Brisa. Creuza é quem vai revelar a história para a patroa. A empregada vai dizer que a mãe da filhada morreu durante o parto feito em um barco que seguia na direção de Belém. Por causa do ocorrido, a embarcação parou em Mandacaru e ela própria levou a menina para um abrigo de freiras. Foi assim que Creuza se tornou madrinha de Brisa. Após isso, Elô vai começar a ligar os fatos e vai descobrir que Guerra é o pai de Brisa. Ela fará a revelação a Creuza, que vai ficar perplexa.